Agora, um cuidado pra quem vai às compras, Marista. Você sabia que pode estar sendo enganado comprando gato por lebre? Isso porque muitos alimentos nas prateleiras não são o que parecem ser. Não entendi. O Thiago vai ter que explicar melhor essa situação. Como assim? Se olha a embalagem. Opa, gostei desse produto. Leva, quando chega, é algo parecido. Acredita que isso tá acontecendo? Vai, Thiago, explica pra gente. Entre uma pauta e outra, resolvi no mercado comprar umas coisinhas que estão faltando lá em casa. Vou pegar um leite condensado pra fazer uma sobremesa. Esse aqui tá mais barato. Bom preço. Vou levar. Ah, preciso também de um leite em pó. O meu terminou. Olha esse aqui embaixo. Tá em promoção. Ótimo preço. Certo que vou levar. Bom, aproveitando que tô aqui, vou pegar um iogurte pra minhas filhas. Elas adoram. Vamos ver. Esse aqui tá valendo mais a pena. Vou levar esse. Feito. Tudo certo com a minha lista? Você acha que sim, né? Mas vou te provar que não. Preste atenção. O tal leite condensado, na verdade, não é nada disso. É uma mistura láctea condensada de soro de leite e leite. O leite em pó que eu peguei também não era bem isso. Comprei um composto lácteo com açúcar, com soro de leite e gordura vegetal. E pra finalizar, sabe aquele iogurte de morango que eu ia levar pra minhas filhas? Pois é. Não era iogurte. Era, na verdade, uma bebida láctea fermentada com preparado de morango contendo soro de leite. O que tem de diferente? Tudo. Os ingredientes são diferentes. A tabela nutricional é diferente. O produto é diferente. E por isso, na maioria das vezes, o preço também é diferente e atrativo. Porque, geralmente, são mais baratos. É o famoso. Parece, mas não é. E é justamente essa campanha que a Prefeitura de Florianópolis está lançando. Fique atento a produtos fakes nas prateleiras. E o Procon está de olho. A campanha que o Procon vem fazendo é mais de orientação à população pra ficar atento nas divulgações que vêm sendo feitas por empresas, né? Sobre produtos e mercadorias e até serviços, onde publicam ou expõem aquilo que não é verdade. Expõem um suco, anuncia como suco e não é suco, é refresco. Ou anuncia como leite condensado e não é leite condensado, é um creme de leite ou qualquer outra coisa do tipo. Então, a ideia do Procon é fazer essa conscientização pra deixar a população mais atenta na hora de consumir. Leite ou iogurte estão misturados com bebidas lácteas. Leite condensado com mistura láctea condensada de leite, soro de leite e amido. Creme de leite pode ser confundido com mistura de creme de leite, soro de leite, creme de leite e gordura vegetal. Queijo ralado pode estar ao lado de uma mistura alimentícia com queijo ralado, o que é bem diferente. Leite em pó, com pó para preparo de bebida sabor leite ou composto lácteo com óleos vegetais. O tradicional requeijão também está ao lado de produtos com mistura láctea sabor requeijão ou mistura de requeijão e amido. Até a manteiga não se escapa. Ela pode estar ao lado de um alimento à base de manteiga e creme vegetal. E pra finalizar, preste atenção também na hora de comprar doce de leite. No lado dele pode estar um doce de soro de leite sabor doce de leite. E olha só, é importante além da percepção fazer a sua denúncia sempre que ver propagandas em estabelecimentos oferecendo uma coisa e vendendo outra. O primeiro passo que o consumidor deve fazer é de repente até registrar isso através de uma foto, de um vídeo pra ter como prova pra uma futura denúncia, né? Ele deve procurar o PROCON. O acesso ao PROCON é muito fácil. A gente tem através das redes sociais no site da prefeitura. Tem lá o PROCON online ou através do nosso WhatsApp também. Ou no PROCON pessoal e lá pessoalmente fazer uma denúncia. Mas também no momento em que verificar, depois do registro, chamar o responsável pela empresa, o gerente e anunciar, olha, vocês estão fazendo uma divulgação incorreta, onde estão tentando enganar o consumidor e eu solicito que retire. Alerta feito, campanha na rua e o pedido das autoridades. Pra não cair na compra fake, não tem outro jeito. Tem que ler o rótulo, né? Atenção é isso. Quando for comprar o produto, ler o rótulo. E todos os outros produtos, quando for consumir, tem que prestar muita atenção na questão do produto que está comprando e também na data de validade, que é outro fator muito importante a ser analisado. Então te liga aí. Não vai comprar gato por lebre. Tem muito produto aí que parece, mas não é.